Termina neste fim de semana o horário de verão. Dez estados e o Distrito Federal devem atrasar o relógio em uma hora. Começa o pagamento de fevereiro do Bolsa Família. Moradores de Brumadinho cadastrados no programa podem sacar o benefício durante todo o calendário. Fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica em barragens de usinas de energia começa pelo interior do Paraná. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no Youtube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta sexta-feira, 15 de fevereiro. A fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica nas barragens de usinas hidrelétricas do país começou pelo interior do Paraná. A nossa reportagem acompanhou o trabalho dos fiscais que verificaram documentos e infraestrutura de dois empreendimentos no Estado. Uma resolução do Conselho Ministerial orientou. As agências de fiscalização devem fazer vistorias para verificar a segurança das barragens. Com o pedido feito, os técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, seguiram para a pequena cidade de Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. O município tem pouco mais de 30 mil habitantes e está próximo da barragem da usina hidrelétrica de Salto Santiago. O local foi o ponto de partida para a fiscalização. O trabalho dos técnicos da ANEEL começou com uma conversa com os representantes da usina. Eles vieram conhecer a realidade do local e se debruçar sobre a papelada. Os técnicos checaram item por item os documentos de segurança das duas usinas. Uma delas é Salto Santiago, localizada no município de Saudade do Iguaçu. A usina entrou em operação em 1980, com capacidade instalada de 1.420 megawatts. E para a produção de energia, a usina conta com uma barragem que tem uma área de 208 quilômetros quadrados. A outra barragem visitada foi a de Salto Osório, localizada no município de São Jorge do Oeste. O reservatório de água ocupa 51 quilômetros quadrados. Todas as empresas responsáveis pelas usinas hidrelétricas precisam elaborar dois documentos muito importantes. Um plano de segurança e um plano de ação emergencial. Esses documentos são enviados para a ANEEL, que verifica o que a empresa está propondo para melhorar a segurança do local. O que os técnicos da ANEEL estão fazendo aqui é checar se o plano de segurança está realmente sendo cumprido. E mais do que isso, se é efetivo para evitar acidentes. Tudo para que esta enorme estrutura represente um risco mínimo. O sol desponta no horizonte e é hora de pegar a estrada. Desta vez, o trabalho é em campo. Os técnicos colocam os equipamentos de segurança e, acompanhados dos funcionários da usina, fiscalizam a segurança da barragem. Eles conferem de perto como está a conservação, a manutenção e os instrumentos utilizados no local. Uma usina hidrelétrica gera energia com a força da pressão da água. Represada, a água passa por turbinas em alta velocidade. Mas se chover além do esperado e houver uma cheia, por segurança, parte dessa água tem que ser escoada. Nesta época do ano, há menos água por aqui. Mas no caso de uma cheia, as comportas podem ser abertas. Concluída a fiscalização em Salto Santiago, é hora de pegar a estrada outra vez. A 90 quilômetros de Laranjeiras do Sul, está Salto Osório, com esta vista de tirar o fôlego e capacidade de produção de mais de mil megawatts. Os fiscais, novamente, vêm de perto a estrutura. E antes de concluir o trabalho, uma reunião com a Defesa Civil. O trabalho da Defesa Civil, seja nos municípios ou estados, é fundamental em situações de emergência, para ajudar na prevenção de acidentes. Eles ficam atentos para dar respostas rápidas à população. Por isso, é importante esse diálogo. A Defesa Civil atua na prevenção, execução. E para construir esse processo aqui, hoje o canal aberto seria pela Defesa Civil. Os órgãos competentes que estão atuando junto, eles vêm acompanhados com a Defesa Civil, que é a nível de país, está sempre atuando com esse papel de prevenção. O trabalho da ANEL começou pelas barragens das usinas que oferecem dano potencial alto. Elas não são barragens que correm risco de se romper, mas sim barragens que, por causa do volume de água, precisam ser acompanhadas mais de perto. São regiões em que um rompimento poderia significar grandes perdas de vida humana, devastação ambiental e prejuízos para a economia. Depois de todo esse trabalho, hora de voltar. Uma última conversa com os representantes da usina e pronto. O veredito é simples. Por aqui, está tudo bem. Não há nenhum risco de rompimento. Agora, eles vão elaborar um relatório de fiscalização. Dentro de um mês, as usinas vão saber com detalhes o que está bom e o que é preciso melhorar mais. Até maio, serão fiscalizadas 142 barragens em 18 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Até o fim do ano, o objetivo é fiscalizar 335 barragens. Um trabalho minucioso para evitar que tragédias voltem a ferir a tranquilidade dos brasileiros e garantir que locais como este deixem de representar uma ameaça e voltem a ser sinônimo de geração de empregos, renda e muita beleza, com qualidade e segurança. A economia brasileira cresceu 1,15% em 2018 na comparação com 2017. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central divulgado hoje. É o segundo ano consecutivo de crescimento da economia. Este índice é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros do país. O pagamento do Bolsa Família de fevereiro teve início hoje e segue até o dia 28. Ao todo, 13,9 milhões de famílias podem sacar o benefício em todo o Brasil. No total, o Ministério da Cidadania vai transferir 2,6 bilhões de reais aos beneficiários. E as 1.521 famílias beneficiárias que vivem em Brumadinho, Minas Gerais, podem sacar o dinheiro durante todo o calendário de pagamento. Para a alegria de uns e tristeza de outros, em 10 estados e no Distrito Federal, a população deve atrasar os ponteiros do relógio em uma hora de sábado para domingo. E quem tem passagem aérea marcada deve ter a atenção redobrada para não perder o voo. Ele divide opiniões. A gente é acostumado a acordar em um determinado horário e depois ele desregula tudo, então a gente fica confuso, né? Gosto bastante. Porque quando a gente sai do serviço no horário comercial ainda está sol, a gente ainda consegue aproveitar o dia para um parque, desfrutar do lazer com os nossos filhos, né? Aproveitar bastante o dia. Não gosto de hipótese nenhuma. É interessante, né? Quando a gente sai mais cedo do trabalho, ainda está acesa as luzes, é legal. Eu engrosso o coro dos que gostam, viu? No inicinho a gente tem uma certa dificuldade em acostumar, mas ao fim dos três meses, gostando ou não, a sensação é de estar totalmente adaptado aos ponteiros adiantados. O horário de verão começou em 4 de novembro e termina a meia-noite deste sábado. Então, fique atento. Quando o relógio mostrar zero hora, volte para as 11 da noite. É mais uma horinha que a gente ganha neste fim de semana. E é natural se confundir neste primeiro dia. Então, uma das preocupações está nos aeroportos, porque não dá para perder a hora do voo, né? A gente está aqui desde as 10 da manhã para embarcar agora às 14. O avião não espera. É verdade, o avião não espera. Por isso, é preciso estar atento. E a Infraero alerta que, em caso de dúvida, o passageiro deve procurar as companhias aéreas para evitar transtornos. Ou fazer como a Mara, que chegou horas antes do embarque. De acontecer uma vez de documento, ficar faltando documento. Cheguei em cima da hora, perdi o voo. Aí, aprendi a lição. Chega, verificar tudo, se está tudo ok. Chegar com antecedência também para trânsito. A gente não sabe como é que vai estar. Aí, a gente tem que chegar com antecedência para ficar tranquilo, viajar tranquilo. E a atenção. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, os bilhetes marcados a partir da meia-noite de sábado já consideram o fim do horário de verão. Lembrando que o horário de verão só vale nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, porque os dias são mais longos nesta época do ano, o que permite uma economia de energia considerável. Já no norte e nordeste, há pouco impacto à medida, porque não há uma grande diferença de luminosidade. Os beneficiários do INSS já podem consultar o extrato de rendimento para a declaração do Imposto de Renda de 2019. A consulta pode ser feita pela internet e também pelo aplicativo da instituição. O documento traz os ganhos ao longo do ano anterior e aqueles que podem ser tributados pela Receita Federal. Para mais informações, é só entrar na página do INSS. Máquinas, computadores e celulares. Como fazer o descarte de todo esse lixo eletrônico? Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, centros especializados separam, consertam e enviam para quem precisa. A cada dia, a tecnologia nos surpreende com novas máquinas, computadores e celulares. Por um lado, esse avanço tecnológico nos facilita a vida, mas por outro, gera uma preocupação. O descarte de todo esse lixo eletrônico. O Brasil tem hoje oito centros de recondicionamento de computadores espalhados pelas cinco regiões do país. Esses centros têm um papel importante. Eles ajudam a dar um destino correto a esse lixo, promover a inclusão digital, gerar renda e ainda ajudar jovens carentes a ingressar no mercado de trabalho. Eu comecei a me apaixonar por essas máquinas e queria saber de como é que ela é feita. Desde pequeno, quando eu peguei num teclado, no mouse, eu queria saber o que ela provoca essa reação de eu mexer o mouse e mexer um cursor na tela. Isso me gerou uma paixão, porque eu queria e queria saber mais sobre isso e queria aprender sobre isso para poder criar outras coisas. É nesse centro de recondicionamento de computadores no município de Valparaíso de Goiás que Lucas fabrica novas máquinas. O centro é apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações. Aqui são recondicionados cerca de 270 computadores por mês que já possuem destino certo. Nós temos uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e eles nos dão uma listagem de entidades que têm um cunho social, que são aprovadas por eles para receber esses equipamentos. Às vezes eles vêm buscar, às vezes nós iremos entregar e até mesmo instalar, dependendo da instituição. Você poder reciclar material eletrônico não só ajuda no sentido de meio ambiente, que é importante a gente pensar nisso, o que vai fazer com esses resíduos todos, mas também ajuda no sentido de você dar uma utilidade para o material que é criado a partir dessa reciclagem, outros computadores, por exemplo, montados com restos dos outros, que podem auxiliar em situações difíceis. Esse centro de recondicionamento recebe mensalmente cerca de 23 toneladas de eletrônicos. Deste total, 4 toneladas são de computadores, que depois de recondicionados, se transformam em máquinas novas prontas para o uso. Dessas 23 toneladas, em média, nós processamos como lixo eletrônico 19 toneladas e isso vai ser transformado em resíduo, que vai ser enviado para o reciclador, para depois ir para a indústria. Das 4 toneladas restantes, isso vai representar, em média, 270 computadores doados conforme priorização do Ministério da Ciência e Tecnologia para hospitais, para escolas, para secretarias, para telecentros. É apaixonante. Primeiramente, o sentimento de você estar montando uma máquina que não era nada e agora é alguma coisa, já é apaixonante. Quando você sabe que vai ser utilizado para o bem de outras pessoas. Como aconteceu agora em Brumadinho, por exemplo, o Ministério ajudou a fornecer computadores para que fossem utilizados pelas equipes de resgate e esses computadores, grande parte deles, foram reciclados. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho